Rodada de abertura da Copa do Brasil. Em Brasília, o Internacional aplica uma super goleada no Guará. Luiz Gustavo, autor de dois gols, abre o placar. Arilson também marca dois e os gaúchos ventem por 7 a 0. Como nesta fase o time visitante que vence por dois gols de diferença está classificado, o Inter garante a vaga e vai enfrentar o Paraná.